Música Salve galera, tô com a classe palestinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aí novamente o bug da moto atualizado aqui na fazenda, beleza galera? Esse bug, galera, você vai precisar estar tirando toda a gasolina da moto, tá? Aparentemente o bug está funcionando desta forma, eu não consegui fazer com a gasolina, beleza? Mas assim que tiver algumas novidades, eu trago aí para vocês, já trouxe aqui, fiz alguns testes, beleza? Saiu atualizações recentes, e é o seguinte, a gente vai soltar a moto em cima dessa pedra aqui, ó Saiu algumas atualizações no jogo ali, e algumas dessas atualizações, eles devem ter bugado isso aqui de novo, né? Ó, e você solta aqui em cima da pedra, vamos ver se já funcionou de primeira, tá? Aqui a gente não consegue passar, e aparentemente os zumbis eles também não estão passando pela água, tá? E aquele bug que tinha aqui, galera, que a gente chamava os zumbis até a ponte, e até a caveira eles voltavam Também deu certo aqui algumas vezes que eu fiz, tá? Porém a moto ela ficou muito em cima da ponte, ela ficou um pouco mais difícil de fazer, beleza? Agora vamos chamar, eu estava até fazendo o teste aqui com esse gigante selvagem, beleza? Antes de gravar o vídeo, vamos ver se funcionou de primeira? Vamos ver se ele já travou, se ele vai vir atrás, beleza, galera? Olha, ele está vindo atrás, deixa eu ver ali para a caveira para ver se dá tempo, tá, galera? Olha lá, deixa eu ver se ele vai voltar Olha lá, então, muito bom, ainda bem que... Mano, cara, legal! Então, ainda bem que deu para testar, tá, galera? Então esse bug aqui de fazer o zumbi voltar, quando ele está em cima da ponte, está funcionando, beleza? Agora vamos posicionar ela um pouquinho mais para frente, então... Nossa, minha moto vai quebrar, cara! Minha moto está com 5% ali, beleza? Vamos soltar ela em cima da pedra aqui, ó! Vamos ver se agora foi, beleza? Então, mais um bug testado ali, o da caveira, a gente consegue fazer o zumbi voltar, beleza? Agora vamos trazer aqui para ver se a gente consegue acertar ela Vamos vir para cá, se ele veio para cima, eu vou lá para a caveira Olha, ele veio... Então vamos colocar aqui para a caveira, tá, ó! Vamos fazer ele subir de novo, beleza? O único que a minha moto agora acho que vai quebrar, mas aí não tem problema não, tá, galera? Eu vou reposicionar aqui, aí eu vou achar, vou colocar ela um pouquinho mais para trás, tá? Olha lá, ficou... Agora a moto quebrou, cara! A minha moto está toda... Não vou conseguir passar, vamos ver! Vamos colocar ela aqui, ó! Em cima aqui, beleza? Vamos ver se funciona... Nossa, mano, a moto quebrada, cara! Agora a gente tem que consertar ela lá na garagem, beleza? Vamos lá mais uma vez O que eu gostava mesmo era de fazer já direto com a gasosa, né? Vamos ver se ele vai vir, se não vier a gente já fica posicionado ali Ó, parece que dessa vez funcionou, certo, galera? E a moto, só porque a moto quebrou também, ó! Beleza? Então funcionou o bug aí Cara, que legal! Agora deixa nos comentários aí se você prefere que este bug ele fique privado, beleza? Deixa ele privado aí no canal Ou deixa ele público, normal, como qualquer outro bug Porque esse daqui, como a Kefir mexeu Isso daqui significa que ela não quer esse bug, né, galera? Ela não quer esse bug aqui, né? Então, eu acho que é melhor deixar privado, né? Mas vocês que mandam aí, beleza? Só que tem um problema, tá, galera? Os zumbis ainda ficam passando pelos cantinhos Então você tem que tomar cuidado aqui Pra você poder estar acertando ele, tá? Deixa eu ver se eu acho a mesma posição aqui, ó Vou vir aqui E a placa de trânsito A lança de madeira ficou bem mais complicada de fazer aqui no cantinho Porque ele sobe aqui em cima da moto Sobe em cima do carro Nossa, o barato é louco, tá? É bom você estar utilizando aí Uma placa de trânsito Vamos ver se aqui a gente consegue ter acesso a ele Ou se a gente vai um pouquinho mais pra frente, ó Não pode deixar ele acertar a gente, né, galera? Ó, então eu tive acesso a ele Ele não conseguiu me acertar Vamos tentar mais uma vez, ó Foi com sucesso essa outra tentativa aqui também, beleza? Ó, aqui ele acertou a gente Então vamos um pouquinho pra cá É aquele velho esquema, né? Você vai achando a posição Até você conseguir acertar ele Sem tomar dano, né, galera? Ó lá, voltei também Vamos pra cá, eu acho que ele ia me acertar ali Beleza? Opa, ficou muito próximo Beleza? Só achando a posição ali Pelo menos o bug agora está normal, certo? Vamos atrair mais um pouco mais de zumbis aqui, galera? E, mano, considere deixar o likezão aí Pra fortalecer Se isso te ajudou, tá? Ah, mano, um grande salve aí pro Eric Beleza, Eric? Brigadão aí, mano Ele mandou aí no Dark Vip, tá, galera? Olha, travou aqui também, beleza? Ele mandou no Dark Vip Mano, eu estou fazendo o bug da moto na fazenda Só que, olha aqui, ó Aí mandou... Aí mandou o vídeo, tá? Com a posição aqui que ele fez e tudo mais Mas, mano, na hora que eu olhei eu falei Carambolas Carambolas Olha que legal, tá, galera? Mano, não liga muito a minha voz não Que eu estou meio zoado, tá? Acho que a cara já entregou Beleza? Vamos chamar mais um zumbi aqui E a gente consegue estar fazendo este procedimento Agora de uma forma simples, né? Vamos chamar este daqui também Um gigantão de ovagem Fazer a eliminação deles aqui Cara, é extremamente importante que você deixe nos comentários aí Como que você prefere Mano, eu acho que a geral vai preferir deixar o bug privado, né? Galera Tanto que esse daqui eles mexeram nesse bug, né, cara? Eles mexeram nesse bug aí E eles... Em qualquer coisinha que eles... Nossa, nem acredito, cara Que legal, aí, mano Tamo junto, aí Teve uma galera que estava até comentando aí Que estava fazendo, né? Eu falei, não Mas o bug ele parou de funcionar e tudo mais Porém, eu não tinha... Teve atualizações recentes aí no game, tá, galera? Teve atualizações recentes no game Então, antes não estava funcionando mesmo, né? Agora, com essas atualizações recentes Até esse daqui ele não estava funcionando mais Aquele esquema ali da caveira, né? De fazer o zumbi ele voltar Vamos ver se ele vai vir a gente aqui, ó Aqui é um bom canto, tá, galera? Eita, pega Peraí, deixa eu ver se ele passa por ali Agora não passou não Será que... Mano, ele andou sozinho, cara Ele vai pra cima do zumbi, velho Mano, é... Nossa, você viu? Tem que tomar cuidado por conta disso Deixa eu ver se eu acho um canto aqui Caraca, ele foi pra cima do zumbi, mano Isso é eu correndo, vocês viram, cara? Não é eu não, mano É o personagem ali, tá? Vamos ver se a gente acha um cantinho aqui Ó, aqui eu acho que é um local bacana, tá? Conferir, ó Beleza? A placa de trânsito Agora tem a sua utilidade novamente Pra você poder estar utilizando ela nesse local aqui, tá? Muito bom Beleza? Olha aí Sucesso Carabolas, hein Então, olha aí Mano, da hora, da hora, da hora Então vocês entenderam como é que faz aí a posição e tudo mais Beleza? Espero que você tenha entendido Não vou fazer a eliminação de todos os zumbis aqui, não Pois esses aqui já é o suficiente, né? Agora vamos ver o arrebentador, pra falar a verdade Que tem um esquema aqui do arrebentador, tá, galera? A gente traz ele pra cá, ó Cadê? Eu não sei se eu fiz a eliminação dele Acho que não Vamos chamar a atenção aqui do arrebentador Vem cá, ó, bonitinho da cara feia É... Vamos ver, vamos testar com ele aqui pra ver se tá funcionando, né, galera? Tá, pois o arrebentador ele já é um pouquinho mais chato, né? É... Eu vou fazer ele correr, tá? Vou fazer ele correr, tá? Vou fazer... Você pode tá levando ele do jeito que ele tá aqui, andando Até a moto, tá? Você pode tá arrastando ele até a moto, tá? Ou você pode correr Eu vou levar ele arrastando Já tá próximo, já na metade do caminho, né, galera? Eu vou levar ele correndo Você pode levar ele lá andando, tá? Pra... Pra economizar aí, né? Porque ele vai te acertar Vamos ver se ele vai passar aqui, galera Se ele passar, vai ser louco o bagulho, hein? Ó lá, não passou Beleza? Então deixa eu encher minha vida aqui Vou tirar essa roupa Minha roupa também já tá nas últimas, tá, galera? Ele vai me acertar uma vez? Aí, ó Deixa eu colocar aqui Olha pra cá, ó Ele vai acertar uma vez Beleza Acertou Vamos ver se ele vai acertar de novo Às vezes ele pode acertar de novo, tá, galera? Não sei se aqui vai ser o caso Deixa a lentidão acabar Ou você pode tá trazendo ele normal Que eu tava mostrando aí pra vocês Ó lá, ele não acertou de novo, não Aí você vem Você arranja ele aqui pra moto, ó Ó lá, perfeito Não acertou a gente Vamos ver se ele vem um pouquinho mais pra frente Pra cá, ô, bonitinho Ó lá, ó lá, ó lá Beleza, beleza, beleza Vamos ver se a gente consegue acertar ele Na lança de madeira Olha aí, galera Olha aí, olha aí Então, perfeito Certo? Muito bom Legal Na lança de madeira Sem roupa A gente pode tá utilizando a placa Qualquer outra arma, né, galera? Olha aí Perfeito demais, mano Se você não deixou o likezão do vídeo Considere deixá-lo Dá pra fortalecer o seu comentário aí também Compartilha aí É, se não que esse book é meu secreto Vai lá Olha lá pra quem você vai compartilhar, hein Beleza, galera? Então tamo junto Grande abraço E... Fui! Fui!